Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta muito interessante, mas é muito complexa na verdade a resposta, mas eu vou dar uma sintetizada. A mãe diz assim, tem um filho de 14 anos no transtorno do espectro do autismo, nível 1 de suporte, ele foi nível 2 até os 7, 8 anos de idade e hoje ele apresenta somente uma dificuldade para matemática, para aprender a matemática. Aí ela pergunta, existe descalculia em crianças e adolescentes autistas? Então essa pergunta é ótima. Descalculia a gente entende como um transtorno específico de aprendizagem relacionado a números. Então primeiramente a resposta é sim e isto não é raro. Uma boa quantidade de crianças com transtorno do espectro do autismo vão ter dificuldades específicas para cálculos. Aí tem que diferenciar um pouco pessoal, porque uma coisa é você ter dificuldade para cálculos, uma outra coisa é você ter dificuldade de interpretação de texto. Então veja, uma situação problema, então uma criança está lá no quarto, quinto ano, não vem mais uma prova com continhas para ela fazer, não é isso. Vem uma situação problema em que ela precisa ler aquilo, interpretar, entender o que estão perguntando e aí então ela monta operações matemáticas para resolver. Então eu não estou falando nesse momento de problemas de interpretação de texto que também são muito frequentes no transtorno do espectro do autismo. Eu estou falando realmente sobre a percepção numeral, sobre a lógica da matemática. Então a resposta é sim. Então uma parte considerável das pessoas no transtorno do espectro do autismo, da autista, vão ter dificuldades para lidar com os números. Eu recentemente estava revisando uma tese, que é uma tese muito bonita, que ela fala sobre descalculia, sobre essa alteração no gerenciamento de números, de lógica matemática e tal. Então essa tese foi feita com matemáticos, em que a pesquisadora, através de um exame chamado ressonância nuclear magnética funcional, ela estudou o cérebro desses indivíduos, tentando compreender quais áreas do cérebro eram mais utilizadas no momento da realização de cálculos e principalmente como acontecia a conectividade entre essas áreas. Então a tese aqui é linda, mas o resumo da ópera é que muitas áreas do nosso cérebro elas são utilizadas de forma síncrona, elas são utilizadas simultaneamente quando o indivíduo tenta realizar um cálculo. Até alguns anos atrás a gente imaginava que o cálculo era uma questão muito hemisférica, ou seja, que você usava um determinado hemisfério cerebral somente para o cálculo e isso não é verdade. Quando nós estamos tentando realizar cálculos, desde cálculos mais simples até cálculos mais complexos, várias áreas do cérebro elas são envolvidas. Por exemplo, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal está intimamente relacionado à lógica, ele está intimamente relacionado à tomada de decisão. Então quando você vai realizar um cálculo, você tem que ter a lógica da matemática, a tomada de decisão. Então essas porções mais anteriores do cérebro, elas são muito utilizadas. Porções as quais muitas vezes no transtorno do espectro do autismo e também em outros transtornos como a dislexia, por exemplo, elas são bastante alteradas. O córtex parietal. O córtex parietal, ele está muito relacionado à percepção espacial e à representação numérica. Então em crianças com distúrbios específicos de aprendizado para cálculos, para números e cálculos, normalmente o córtex parietal, que é esse mais localizado aqui do lado, ele também é bastante alterado. E no córtex temporal. O córtex temporal, ele está muito relacionado a um tipo específico de memória, que é a memória remota, a memória de longo prazo. E o córtex temporal também está relacionado ao processamento de símbolos, que também é muito importante quando você vai executar um cálculo. Então o resumo da ópera, da tua pergunta é, sim, muitas pessoas no transtorno do espectro do autismo podem ter de forma comórbida alterações em processamentos de números e lógica da matemática.